O real são os estados de coisas, por exemplo, isso daqui é um estado de coisas, e os indivíduos que participam desse estado de coisas. O nome clássico é ser. O ser é classificado como sendo, isso vem de Aristóteles, como sendo o individual. O ser é o individual. E a filosofia, ela afirma que o ser, o individual, um estado de coisas, é o real, e tudo aquilo que não for real é mental, por exemplo, você pega um cristão e um ateu. O cristão afirma que Deus é individual, logo ele é real. E o ateu diz que Deus nada mais é de que uma projeção, então. O universo da filosofia era dividido entre os objetos mentais, que não tinham realidade, não têm realidade. Por exemplo, a mulha sem cabeça, e os objetos reais, que são chamados de individuais e de estado de coisas. Lembre-se que esses reais são os objetos, ou sujeitos, do atalho de ação, de paixão e de pensão. O que a filosofia histórica traz, o que a filosofia original, usando exatamente a linguagem deles, é o que é chamado de extra-ser. E o extra-ser, é preciso se compreender essa história, porque o que eu vou contar deve envolver também vocês, o extra-ser, que a filosofia histórica chama de extra-ser, foi sempre chamado pelos filósofos aristotélicos, sobretudo eles e seus descendentes, de objetos mentais. E durante o percurso da filosofia, não se distinguia entre o objeto mental e isso que eu estou chamando de extra-ser. E mais o que é aqui, de extra-ser, é a reposição no campo da filosofia de uma nova realidade. E agora eu vou explicar o que é a realidade antes de falar. O real é a vida na história da filosofia, como sendo aquilo que é extra-mental. Muito simplesmente, é extra-mental, é real. Por exemplo, se você afirmar que a Mula Sem Cabeça é extra-mental, que ela caminha nas ruas, nas cidades do interior, ela é real, ou então, ela é mental. O que o Aristotélico disse do extra-ser, é que o extra-ser era mental, e o que a filosofia histórica diz, é que o extra-ser, ele é extra-mental, ele é extra-mental, ele é também real. Mas no momento em que a filosofia histórica faz essa afirmação, o que nós vamos passar a saber é que existem dois tipos de reais. reais. Um real, que é o individual, e o estado de coisas como eu falei, que é chamado também, por influência da filosofia Bergsoniana, é chamado de real atual. E também por influência da filosofia Bergsoniana, esse extra-ser é chamado de real, mas de real, virtual. individual. Então, isso que é mais surpreendente para quem estuda filosofia, é que a realidade, ela passa a ter duas vertentes, o atual e o virtual. Certo? Então, quando eu falar em realidade, quando eu falar em realidade, quando eu falar em realidade, eu já não estou mais falando apenas de real e individual. Eu estou também falando real, singular, o atual e o virtual. Mas isso, isso gera imediatamente consequências. A primeira consequência que gera, a primeira consequência que gera é que o nosso corpo, a nossa existência é uma existência real. Se a nossa existência é a nossa existência real, ela é necessariamente composta de atual e de virtual. Atenção que esse é o momento principal. Você já não pode mais identificar a realidade apenas com o atual. A realidade passa a ser constituída de um atual e de um virtual. Ou seja, você não é apenas o seu ser. Você é o seu ser mais o seu extra-ser. O real atual não dá conta de toda a realidade. O extra-ser implica na constituição da sua realidade também. Então, isso quer dizer o quê? É que o real atual, o clássico real atual, o clássico filosófico real atual, que é constituído de individual, foi como eu coloquei para vocês, ao longo desse curso todo, ao longo desse curso todo, eu chamei de indivíduo orgânico, indivíduo orgânico, mas eu vou mudar um pouquinho de nome antes para ficar um pouco mais fácil, indivíduo orgânico e psiquismo. Em vez de falar a palavra sujeito, se vocês tiverem dificuldade, vocês falam, mas o real atual, ele se constitui por um indivíduo orgânico e por um psiquismo. Se eu estou apenas nesse condivíduo atual, eu estou exigindo apenas ao seu vivo. Não estou preocupado com cristal, não estou preocupado com questões físicas, diretamente no vivo. Então, o vivo é constituído de dois elementos, o orgânico e o psiquismo. Esse psiquismo, esse psiquismo, recebeu um dos trabalhos mais poderosos, provavelmente, que tem a vida no século XXI de um pensador chamado Raimond Ruyê. Onde ele vai falar, ele vai falar, ele vai mostrar que a noção de psiquismo não se reduz a um cérebro sofisticado. Ele fala de um psiquismo primário. Esse psiquismo primário foi um exemplo que eu dei ontem, onde eu falei instinto e aprendizado. Ou seja, mesmo que esse psiquismo primário, ele já tem esse poder de instinto e aprendizado. Agora, para a constituição, para a constituição de um indivíduo orgânico e psíquico, para a constituição de um psiquismo e de um orgânico, entre esses dois, por exemplo, uma merda tem, uma mosca tem, eu tenho, todos nós temos, o grande pensador que Deleuze aponta, que Deleuze aponta como constituinte disso, é o pensador do XVIII chamado Condilá, um dois zero. Esse Condilá que é de uma originalidade incrível do trabalho dele, não vai dar tempo de eu falar sobre ele, ele tem um famoso texto chamado As Tátuas de Condilá, vocês vão encontrar isso agora naquela coleção dos pensadores, vocês encontram isso para ver, e é o que Deleuze vai dizer, é o que ele vai dizer, não, é que a tradição da filosofia vai dizer, mas o próprio Deleuze até toma, é que para a constituição do indivíduo orgânico e do indivíduo discípico, que é essa dupla aqui, ela aparece junta, ela é um conjunto, ela é uma função, ela não aparece separada, para se constituir esses dois, o pressuposto é uma força chamada hábito, uma força chamada hábito. ou seja, existe alguma coisa que é anterior ao orgânico e ao psíquico. O que que é anterior ao orgânico e ao psíquico? É o hábito. É o hábito, tá? E é o constituinte do orgânico e o psíquico. E esse hábito, esse hábito, para ele constituir o orgânico e o psíquico, ele precisa, em primeiro lugar, de um processo físico. Ele precisa, em primeiro lugar, de um processo físico, quer dizer, o hábito, eu não expliquei ainda o que é o hábito, é uma força qualquer anterior ao orgânico e ao psíquico. Mas, para que esta força constitua o orgânico e o psíquico, ele necessita de uma matéria. E a noção de matéria aqui, vocês podem não usar classicamente. É uma matéria mais ou menos tomada como o criadinho vai tomar. Eu vou indicar o que vocês vão fazer com isso, certo? Então, é necessário uma matéria. Essa matéria, ela tem um processo repetitivo. Ela tem um processo repetitivo. Esse processo repetitivo da matéria é um dos modos do pensamento. A matéria extraia a necessidade de um Deus, extraia a necessidade de religião para explicar as coisas. A matéria, pura e simplesmente, ela se repete, ela vai se repetir eternamente. Ela se repete eternamente. Houve uma aula que eu mostrei isso para você, da repetição da matéria. E o hábito, ele vai se dar, ele vai se dar por um processo chamado contração. Começa aqui, então, a explicação, agora começa a explicação do que vem a ser essa noção de hábito, que ela é fundada na ideia de contração. Ou melhor dito, é fundada numa composição, e essa composição atravessa quase toda a história da filosofia que forma uma vertente, uma grande corrente, o hábito, e isso vai surpreender vocês, numa contemplação contra isso. Ou seja, alguma coisa contempla a repetição da matéria. E essa alguma coisa que contempla a repetição da matéria, faz um processo, faz uma contração. O que é exatamente isso? O que está sendo levantado aqui, então, até fácil, é que essa contemplação contra a gente, que eu estou chamando de hábito, né? Que é hábito, né? Que é hábito, né? Ela vai receber o nome da matéria toda aqui de espírito. Até que é fácil, né? No sentido nominal. Numinal é fácil. O espírito seria um procedimento que se daria por contemplação e por contração. Agora, o que é contração em primeiro lugar? O que é contração? Então, me interrompeu, não é hipótese, não é um parênteses, não é? A hora é difícil. Ela é difícil não porque a inteligibilidade dela seja difícil. O que torna ela difícil, ela é difícil, é a carga excessiva de conceitos que eu estou dando. Estou fazendo muitos conceitos, os conceitos podem pesar na hora que vocês estão ouvindo, mas eu estou fazendo um processo, um processo conceitual de lesiano, que é, não posso explicar isso agora, junto com o processo clássico dos conceitos que estão aprendendo nas escolas. Eles criam um processo, um conceito, um conceito totalmente original. Então, ele diz que o espírito funciona de duas maneiras. Ele contempla, ele contempla e, ao contemplar, retém e antecipa. Nós vamos entrar nesses dois conceitos de retenção e antecipação, para se entender o que é. A retenção e antecipação de dois procedimentos do espírito, que são dois procedimentos do espírito, só poderiam existir em função da matéria. Em função da matéria. Por quê? Porque a matéria, ela tem um processo de repetição discreta. O que é uma repetição discreta? Vamos dizer, um, dois, três, quatro. É na repetição em que os elementos que se repetam estão separados. Por exemplo, A, B, C, D, E, F. Ou seja, a repetição, a matéria, ela tem um processo de repetição, mas não é um processo de repetição contínuo. É um processo de repetição discontínuo. É um processo de repetição discontínuo. Então, a matéria, ela vai repetir os mesmos elementos. Ela vai repetir os mesmos elementos. Mas a repetição desses elementos, são repetição de elementos separados. Por isso, quando o espírito entra em contacto com essa matéria, o espírito vai fazer uma prática chamada... Aqui, deixa eu ver aqui. Me põe todas as explicações, tá? O espírito vai fazer uma prática chamada síntese. Síntese quer dizer o quê? É muito simples. Juntar o que está separado. Isso que é síntese. Então, o espírito, ele é basicamente sintético. Ele sintetiza. O que que ele faz? Ele entra em contacto com essa matéria. Essa exposição que vai em contacto com essa matéria é uma linguagem deficiente nesse momento. É o que se chama, em filosofia, linguagem provisória. Porque você não tem elementos para oferecer à quem está ouvindo a exata compreensão. Você dá uma coisa provisória. Então, o espírito contempla. Ele contempla. Ele contempla. Ele contempla. Olha essa matéria. Entendeu? O espírito contempla. E, ao contemplar esse processo repetitivo, que se repete milhões de vezes, milhões de vezes, o espírito acaba por fazer uma prática sintética. Uma síntese. Que síntese? Ele sintetiza os elementos que estão separados. Então, aquilo que está na matéria separado, no espírito está junto. Aquilo que na matéria é descontínuo, no espírito é contínuo. Se eu introduzisse aqui um pensador chamado Pérsula, eu chamaria isso de as duas multiplicidades. Dota esse nome. Então, a natureza seria que a gente teria duas multiplicidades. A multiplicidade descontínua, que seria a multiplicidade da matéria, que seria essa repetição descontínua, e uma repetição contínua, que se daria no espírito. Então, quando o espírito faz essa repetição contínua, e a matéria faz uma repetição descontínua, a cada repetição é o espírito. Força o nome de vocês. Essa repetição descontínua, 12 litros, ela é uma repetição que eu chamei de discreta, chamei de discreta, mas que a melhor maneira de se compreender exatamente o que é, uma conceitação perfeita de vigor, é que a repetição material é uma justaposição. O que quer dizer exatamente justaposição? São coisas que estão ajustadas umas a outras. Elas são justapos. Para vocês compreenderem melhor, a repetição contínua que se dá no espírito, não na matéria, que se dá no espírito, não é por justaposição. É por interpenetração, ou fusão. O espírito interpenetra, o espírito funde aquilo que estava justaposto. Aquilo que estava justaposto. Então, enquanto você tem a justaposição na matéria, que é o fundamento da multiplicidade material, o espírito vai começar a fazer uma prática de, eu chamei de interpenetração, ou fusão. O que que quer dizer a interpenetração ou a fusão? Eis aqui o nascimento do tempo. Eu ainda vou colocar certos elementos, viu? Eis o nascimento do tempo. Por que o nascimento do tempo? Porque quando nós estamos na matéria, a matéria chama-se a repetição física. É a repetição física, certo? Essa repetição física se dá da seguinte maneira. Os elementos da matéria, eles aparecem e desaparecem. Eles aparecem e imediatamente desaparecem. Por que que eles aparecem e desaparecem? Porque eles são despotinos. Eles não tem como seguir sempre. Porque se eles seguirem sempre, eles se tornam... Como ele é certo. Como ele é certo. Como ele é certo. Não, estou compreendendo. Por que que eles... Eu estou dizendo o seguinte. Os elementos da matéria, eles não podem ser contínuos. Como eles não são contínuos, a aparição deles é imediatamente seguida da aparição. É da natureza da matéria aparecer e desaparecer. Então eu diria o seguinte. É da natureza da matéria ser algo abortável. É aquilo que nasce e se aborta ao mesmo tempo. Porque ele tem a descontinuidade da natureza. Ou seja, não há nenhuma aqui, nenhuma fundamentação. Não há nenhuma maneira literária, metafórica de se falar. É absolutamente rigoroso. É alguma coisa que nasce, mas não tem como prosseguir. Porque a natureza daquilo é uma natureza despantilha. Então, nasce e se desfaz. E na hora que se desfaz, aparece o outro elemento da matéria. Ou seja, o outro elemento da matéria, ele só pode aparecer quando o primeiro está inteiramente desfeito. Por quê? Porque se não, romper seria a justa posição e sugerir a ilha da penetração. Saindo desse pontilha, entraria o pontilha. Então, o que acontece? A matéria, ela tem um procedimento. Em filosofia, chama-se mens, como se dê N-E-S, mas é uma música mens momentânea. A mens momentânea é o seguinte. Aquele elemento da matéria, ele se faz, é como se ele fosse uma luz que se acendeça e se atalheça. Se acendeça e se atalheça. Quando o primeiro elemento apaga por completo a sua luz, outro elemento começa a fazer a sua luz. Então, esses elementos, eles não estão juntos. Eles estão separados. E, em segundo lugar, eles não são elementos que têm a melhor maneira de se compreender. Eles não têm continuidade. Eles não têm horizontalidade. Eles só têm versicalidade. Por isso, eles são elementos que surgem e somem. Surgem e somem. Surgem e somem. Por isso, eles nunca, eles passam. Nunca eles passam. E o tempo é aquilo que passa. Por isso, quando você está no universo, na repetição material, na repetição física, você ainda não tem o tempo. O tempo não está ali. O que você tem ali é apenas uma repetição física. Quando o espírito se envolve com aquilo, quando o espírito se envolve com aquilo e começa a contemplar, insisto em vocês que eu não estou falando sobre o conceito de contemplação. Eu estou deixando o conceito de contemplação inteiramente selvagem, por impossibilidade teórica de falar sobre ele ainda. Então, quando o espírito entra em contato com aquilo, em função da repetição excessiva de repetição de que? Dos elementos físicos, que se repetem sempre, o espírito vai fazer a síntese. Não vou explicar ainda a síntese. Ele faz a síntese. A síntese é o quê? É juntar um elemento ao outro elemento. Por um processo duplo que o espírito tem, chamado retenção. Ele retém o primeiro elemento e antecipa o segundo elemento. E junta os dois. Na hora que ele junta os dois, aparece um novo conceito em filosofia. O conceito novo que aparece em filosofia chama-se duração. 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 O que quer dizer duração? Quer dizer que aquilo que é nada mais do que um elemento abstrato, que nunca chegava a se completar, aquilo passa a ter uma espessura. Em termos espaciais, passa a ter uma extensão. Passa a ter uma extensão. Então, aquilo passa a ter uma espessura, passa a ter uma extensão, ele passa a ter um certo comprimento. Um certo comprimento. A duração é em relação ao tempo o que um comprimento é em relação ao espaço. Então, na hora que aquilo ganha um comprimento, aquilo ganha uma temporalidade. Por quê? Muito simples. Ele ganhou uma extensão e agora aquilo começa a passar. Aquilo começa a passar. Isso é que se chama o nascimento do presente do tempo. Agora, quem é o responsável pela fabricação disso? Eu vou interromper, vocês tiverem necessidade de perguntar, vocês perguntam, quem é o responsável disso? Quem é o responsável? O responsável é o poder que o espírito tem de contemplar a repetição. Só que esse conceito de contemplação, contemplação não quer dizer teoria, mesma coisa. Teoria e contemplação é a mesma coisa. Esse conceito de contemplação, ele é muito complexo porque ele foi transformado pela filosofia neoclatônica. Ele foi transformado numa filosofia de certo fato, porque ele é um conceito que nasce religioso, depois ele se torna paracientífico, depois ele se torna filosófico e vai ser transformado. A contemplação, que ainda não estou falando sobre ela, é o poder que o espírito tem de contemplar o quê? A repetição da matéria e, ao contemplar a repetição da matéria, o espírito contrai por retenção e antecipação. Quando ele contrai, emerge o presente, emerge a tivete, emerge a duração, a duração surge. Então surge a duração, surge o presente do tempo, surge o presente do tempo. É esse presente do tempo que se chama árvore. É isso que vai dar nascimento ao indivíduo orgânico e ao indivíduo psíquico. Gera o orgânico e gera o psíquico. Por quê? Porque a matéria, a matéria que era despantina, não era isso? A matéria que era despantina, ela começou a ser contraída. Ela começou a ser contraída, ela começou a ser juntada. Ela começou a ser juntada. Então o coração começa a bater, o corpo começa a pulsar. Então a vida orgânica começa a emergir. A vida orgânica começa a emergir. Eu paro aqui e digo, a vida orgânica começa a partir do processo do hábito. O hábito é a contemplação contraente. Presta atenção, a contemplação contraente, ela não é propriamente o hábito. Ela sem o hábito. Um hábito. Então quando vocês disserem hábito, não traduzam hábito para um processo de repetição. O hábito é um processo de contração. É por exemplo, contrair o matrimônio, contrair o matírio. Isso que hábito. É o milicondilaxe segundo a adoção delesiana. Então nós teremos o nascimento da vida orgânica e da vida psíquica. Mas essa vida orgânica e essa vida psíquica pressupõe a contemplação contraente. E essa contemplação contraente é executada pelo espírito. O que implica em dizer que há vida antes do organismo. É exatamente aqui que começa a surgir uma filosofia que será eternamente contra o seu próprio tempo. É a dificuldade imensa que ela vai nascer. Vamos voltar. A repetição física é um mundo material. A repetição física é um mundo material. É a contração feita pelo espírito e que gera as retenções e as antecipações do hábito. E o espírito que faz isso chama-se transcendental. Então há um mundo. Há um mundo físico. Há um mundo físico, o mundo da repetição material. Há um mundo empírico, que é o mundo orgânico e do psíquico. E há um mundo transcendental, que é exatamente o mundo espiritual. Esse espírito, ele não é... Eu acho que eu posso firmar com a maior tranquilidade. Ele não é um sujeito. Por quê? Porque ele é quem cria o sujeito. Não sei se vocês entenderam. Ele não é um sujeito. O sujeito é constituído por ele. De física, por exemplo. O sujeito humano... O sujeito é como sinônimo de psiquismo. Ele não é uma estrutura do psíquico. O espírito é anterior ao psíquico. Então o espírito, o espírito, o espírito não se identifica com o espírito. Esse espírito, esse espírito, ele é impessoal, bem impessoal e pré-individual. E o pessoal quer dizer absíquico e pré-individual. Pré-individual e absíquico. Pré-individual e impessoal. Ou seja, aparece um componente. Aparece um componente. Está bem claro isso. Como é que está? Percepção não. É muito rápido. Está bom. Então, aparece um elemento que não é individual. O organismo é orgânico, não é psíquico. É pré-individual e impessoal. Que é o espírito. O espírito não é o orgânico. Não é o espírito. O orgânico é regido pelas leis físicas. Pelas leis da física. Quando eu falo de física aqui, eu estou introduzindo também biologia. É regido pelas leis da física. E o psíquico é regido pelas leis da lógica. Mas se há um espírito que é anterior a isso tudo, esse espírito não é regido. Nem pela física, nem pela lógica. Isto é que se chama o transcendental. Você é um mundo em que o lógico físico não dá conta. Onde eu expliquei o lógico físico. O causal, a identidade e a não conversão. Não são esses três elementos que vão regular o espírito. O espírito está fora desse crescimento. Bom, esse espírito, ele não é um sujeito. Ele não é um indivíduo. Logo, ele não tem atividade. Ele não age. Aqui são dois conceitos que vocês têm que propor um ao outro. É um conceito de ação e um conceito de contemplação. O espírito não age. Contempla. Ele contempla. E isso aqui é de uma beleza extraordinária. Muitos brancos pensadores entraram nisso. A vida orgânica, ela não pressupõe para o seu nascimento uma atividade do seu criador. O seu criador a constitui pela contemplação. Ou seja, a contemplação, ela faz um processo de contração, nasce o indivíduo orgânico e nasce o indivíduo físico. Então, essa é a vista que eu estou dizendo para vocês. É que o espírito, ele apenas faz dois processos. Ele contempla e contrai. Mas, ao fazer esse processo de contemplação e de contração, ele não altera nada no mundo físico. Ele altera dentro dele. Dentro dele nasce a alteração. Ele que se altera. No mundo físico, não. Ele que se altera. Ou seja, tem uma frase fantástica que eu vi em mim aqui. Ele diz que nada muda no mundo físico, mas qualquer coisa muda no próprio espírito. O que me intriga em dizer que a vida é espiritual. A vida é espiritualidade. Alguma coisa de novo apareceu na noção de espírito. Não é na noção de vida. Então, esse processo do espírito chama-se... Eu tenho que fazer esse procedimento, entendeu? Para depois entrar na aula propriamente dele. Esse processo do espírito chama-se síntese. Por que síntese? Por causa do descontínio e do contínio, né? Descontínio e de contínio. O descontínio é real? O descontínio é um processo físico real. Chama-se a primeira multiplicidade. O contínio é a segunda multiplicidade. São duas multiplicidades. É que hoje, no fim do século XX, os deliesianos abrem duas correntes. Eles abrem duas correntes. Uma corrente mais prática, que é uma corrente de Bergsoniano, que é essa corrente que eu te expondo para vocês, que dizem que a ciência se constitui para descontínio. E a filosofia que ele continua. E outra corrente mais poderosa vai seguir aquele mundo do crônus do ar. Então, o que vai acontecer aqui? O que o espírito faz? O espírito contempla. Ele contempla. Ele contempla. Ele contempla. Mas ele não age. Ele não age. E essa contemplação é uma contemplação de quê? O que ele contempla? Ele contempla o mundo físico. Descontínio. Então, é delícito. É delícito. Um filósofo chamado Grimm, que vai seguir exatamente tudo isso que eu disse para vocês, que ele vai fazer. Mas esse filósofo vai mostrar que o espírito é delícito, mas que não é orgânico que ele precisa. E nós não somos só o orgânico que ele precisa. Há alguma coisa em nós, essa coisa em nós não é orgânico que ele precisa. Eu vou tentar um exemplo. Existe uma autora inglesa, uma escritora inglesa, chamada Virginia Moore, que ela escreveu um livro que eu vou pedir que vocês leiam, é Dalloway, Miss Dalloway. Espírito português. Ou existem outros autores, por exemplo, outros autores explicando apenas essa, porque ela vai fazer agora alguma coisa que talvez eu consiga elucidar algum elemento desse segredo. É que o nosso, a nossa existência é constituída por duas multiplicidades. a nossa existência é constituída pelo orgânico e pelo princípio, mas é também pelo espírito. Por isso, a nossa existência, ela se dá por dois processos. Ela se dá por um processo que nós, nós não somos só o orgânico, nós somos do orgânico do princípio. O orgânico do princípio comanda a nossa vida. Um filósofo chamado Spinoza diz que é o comum da conservação. Um filósofo chamado Nietzsche diz que é o domínio, o reativo, o orgânico que se domina a nossa vida. Então, quando o orgânico que se domina a nossa vida, nós voltamos a nossa vida para a conservação, para a preservação, para o conforto, para os valores estabelecidos. e isso se chama um processo de individuação e organiza a nossa existência. Mas, ao lado desse processo orgânico do princípio, existiria o processo da singularização. indignação. Então, nós teríamos dois processos. A indignação? A indignação é A. É muito bonito isso se vocês, vocês já podem fazer essa experiência, simplificando para vocês, o cinema. O cinema, por exemplo, existe um cinema, existe um cinema, passou duas imagens aqui, as imagens promovidas, passou Sternberg, passou Dreyer, existe um cinema chamado cinema expressionista. Esse cinema expressionista, ele apresenta, apresenta as personagens sob a singularização. E o cinema clássico que eu venho contando para vocês de Hollywood, que é o cinema. O cinema ligatado, quando nós conhecemos, é o indivíduo psicomênico. Você vê o indivíduo psicomênico. Por exemplo, então, Cruz, geralmente, ele é psicomênico. Se o Silvestre Stallone, ele é psicomênico. Ou seja, ele está defendendo os valores psicomênicos. Ele não está valendo nada de mais se ele estiver defendendo aqueles valores. Ele é constituído pelo psicomênico. Agora, quando você faz para o cinema especialista, você entra no mundo da singularização. E, ao entrar nesse mundo da singularização, a grande diferença de nomenclatura teórica é que, no psicomênico, nós estamos na extensão. Eu vou tentar mostrar para vocês esse conceito um pouco da frente. E, na singularização, é o campo das intensidades. É o campo das intensidades. É quando você entra nas intensidades. Então, qual é a melhor maneira que vocês teriam de fazer a abordagem, o acompanhamento teórico de uma coisa tão difícil como essa? É um conceito que eu dou. Leiam. Leiam. Literatura inglesa. Literatura de língua inglesa. Pode vir em qualquer momento que ela está tudo a produzir. Henry James. Henry Miller. Todos eles vão trabalhar com a singularização. E, quando vocês verem esses textos clássicos do Best-Seller, a grande diferença que passa é que eles trabalham por individuação orgânica e psíquica. O exemplo que eu dei para vocês, Denise Dalaway, é um exemplo brilhante, notável, porque ela faz um passeio por Londres, faz um passeio por Londres, uma manhã, né? À espera de uma festa que vai haver na casa dela. É isso, exatamente? Uma festa que vai haver na casa dela. E todo o processo de passeio dela é um processo de singularização. É um processo de intensidade. Então, ela não leva a vida dela para o orgânico e para o psíquico. Então, eu diria para vocês, com uma regra de prudência, que o melhor procedimento é não entrar no papel, mas entrar nesse... Beleza tem um título para isso, no psíquico, para esse desvio quase enlouquecido que a vida faz. E, ao invés de você fazer da sua vida um procedimento conservativo e sinto orgânico, mas você faz da sua vida uma singularização intensa. As intensidades da vida, que eu vou compartilhar com vocês. Olha, eu queria começar a aula, eu vou usar o processo de facilitação... O objetivo é uma facilitação, mas a facilitação de um estudante de filosofia é mais ou menos uma oficina de facilitação. para isso. Me lembrá-los, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou recansar a aula pra vocês... E aqui faço parte de um ponete que eu tinha feito... Eu vou usar um processo... Alguns autores de história da arte, artes clássicas, pintura, artes clássicas, pintura, escultura, no século passado. Os dois grandes autores, eles têm a obra dele principal, todos os dois, entre eles. Um se chama, vou falar em português, vou falar em alemão, vou falar em português, chama-se Wolfram, W-O-L-F-L-I-N, W-O, Wolfram, mas na verdade é Wolfram, mas Wolfram. E o outro é W-O-L-I-N, o Wolfram é conceitos fundamentais da história da arte e barroco de renascença. E o outro W-O-L-I-N é arte gótica. Eu vou começar a ouvir aqui. O W-O-L-I-N, o W-O-L-I-N, ele vai se utilizar de um conceito, de um conceito que é um conceito muito carregado, muito carregado. E que isso, se nós acompanhássemos, o que ocorreu do meado desse século para cá, na antropologia ou etnologia, antropologia ou etnologia, é a ciência, é a ciência humana dos povos, sem escrita e sem poder central, sem estar, como sem escrita e sem poder central. A partir da década de 50 para cá, essa ciência antropológica teve um desenvolvimento extraordinário, não só por causa dos pensadores franceses, como dos ingleses. O Leroy, o Estreau, o E.M.Clich, e um creme, muito próximo dele, já morreu, que chama-se Pierre Clartes. E esses pensadores de antropologia, provavelmente, não concordariam, sobretudo Pierre Clartes, com um conceito que eu vou usar, que foi utilizado pelo W-O-L-I-N. Mas eu vou utilizar o conceito que o W-O-L-I-N utilizou para dar início a essa sequência de aula, para vocês chegarem ao ponto que eu quero. É um conceito chamado angustia. Angustia. Da seguinte maneira, diz o W-O-L-I-N, o livro do W-O-L-I-N é arte gótica. Todo o objetivo da obra do W-O-L-I-N é compreender a arte gótica. Então, eles crevam a obra onde ele vai trabalhar com primitivos, com corpos antigos, com grego, etc., com o objetivo de atingir a arte gótica. Então, ele vai dizer que os primitivos, os primitivos, o que é o primitivo? O primitivo é o Yanomami, é o Chavante, é o Piquimarani, é o Júlio Ipiranga, etc. O primitivo periferia uma postura de trabalho dentro da sua aldeia, até aqui 100% antropologicamente, no sentido de que ele tem a função de produção material da sua existência cotidiana. O que quer dizer isso? Produção material da sua existência cotidiana. Ele é forçado a produzir os objetos de trabalho, as colheres de pau, etc., as armas de guerra e a sua alimentação. Então, ele é uma espécie de artesão dentro da sua aldeia. E todo o primitivo está envolvido nessa tradução. Tem uma coisa muito bonita aí, porque o sistema político primitivo não é um sistema sobre um modelo de uma história. Daí, o grande confronto que houve entre os pensadores de hipóteses primitivos com as teses marxistas. Então, eles vão dizer que os primitivos fazem a vida deles nessa produção material no interior da aldeia. Eu posso perfeitamente identificar a produção material no interior da aldeia como sendo uma produção de orgânico e de esqueleto, mais ou menos. Quer dizer, produção de conservação de vida. Eles conservam, eles produzem ali as armas, instrumentos de trabalho, produz o alimento, produz a casa, produz as bênçãos dos rituais de conservação, rituais de passagem. Tudo que está no prêmio da conservação está se dando ali na aldeia. Mas que o primitivo, ele teria um tipo de relação muito original com a floresta. A floresta apareceria para ele como uma coisa bastante original, no sentido que a floresta é o lugar da noite escura, do silêncio absoluto, do barulho dos animais, da ameaça das epidemias, da chegada dos furacões e das tempestades. Ou seja, a floresta apareceria para o primitivo como o caos. Apareceria como o caos. Isso vai o que está falando. E em seguida ele diz, com muita propriedade, que o primitivo seria um artesão na sua relação com o veia e seria um artista na sua relação com a floresta. Então a arte, ela surgiria com os primitivos. Aí ela já entra um pouco em crise com isso daí, tá? Ela surgiria com os primitivos, no momento em que eles se relacionam com a floresta. Essa floresta já não seria, já não revelaria o indivíduo que se comporta. Já seria uma coisa completamente diferente para eles. Então aí eles fariam uma arte. Uma arte que teria o objetivo de representar o que eles conviveriam como sendo o caos. Como sendo o caos. E o Vorn diz que quando o primitivo faz isso, ele é tomado por uma angústia. Ele é tomado por uma angústia. O caos, pelo fato de ser mais poderoso, ser uma espécie de um predador. Aliás, sempre que você está diante de um predador, não sei se vocês já observaram isso, na etologia, o predador é sempre espantoso em relação à presa. Então o primitivo viveria esse caos como se fosse um predador. E isso produziria nele uma imensa angústia. A resposta dele seria a obra de arte. Ou seja, ele ficaria, em uma linguagem do Nietzsche, ele ficaria de joelhos para o caos. Ele ficaria dobrado diante daquele caos. Certo? Em seguida, fazendo várias passagens para o mundo antigo, para o mundo grego, para o mundo clássico, o Vorn chega na arte gótica. E marca a arte gótica, basicamente, não a maneira do historiador, não a maneira do Jorge de Vila. Mas ele marca, basicamente, como a produção das catedrais. E a produção das catedrais seria, sobretudo, uma alteração nas estruturas arquitetônicas da arte românica. O gótico traria novos componentes para a arquitetura e esses componentes alterariam de forma radical a arquitetura românica. Inclusive, com a produção de coisas fantásticas, de colunhas, pilastras, etc. A possibilidade da produção de imensas janelas. A criação, por causa disso, de uma produção de, de um nascimento de uma grande indústria do vidro. E, a partir daí, o nascimento do vitral. E o gótico, da mesma maneira que o primitivo, pegaria o nascimento do vitral como sendo o caos. Ou seja, viveria a mesma coisa que o primitivo. Certo? O primitivo fora da aldeia é o caos, para o gótico a mesma coisa. Então, o gótico, ele procuraria esse caos. Mas, ao procurar esse caos, o que ele faz? Ele procuraria inventar uma nova animália. Eu não sei se você já viu os animais góticos. Como se chama? Como se chama esses animais góticos? Hein? Como se chama esses animais góticos? É, tem um nome. Heraldo. Não, não pode ser Heraldo. Heraldo, não tem certo. Heraldo, você é muito boa. Mas tem outro nome. É uma animália muito original. Se vocês forem observar os animais que os góticos criam, eles são excepcionais. Mas não é isso que vai importar, viu? O que vai importar é o seguinte. O artista orgânico, o artista orgânico, ele é inteiramente dominado pelo seu organismo. Então, o que quer dizer ser dominado pelo seu organismo? O corpo dele, os movimentos do braço, o movimento do estômago, tudo isso domina os desenhos da arte orgânica, da arte psicológica. O que o gótico vai introduzir, segundo o gótico, é o que se chama vontade espiritual. É uma vontade espiritual que desarranja o domínio do orgânico. E essa vontade espiritual começa a passar por cima do orgânico linhas inteiramente novas. Essas linhas inteiramente novas são linhas intensas. Linhas muito apaixonadas. E com essas linhas, eles criam uma nova matemática, um novo tipo de animal, e podem criar uma nova crise. O movimento do estômago, eles se confrontam com o caos. Eles se confrontam com o caos. Eles não fariam como os primitivos que se submeteriam ao caos. Não, eles invadiriam o caos para dominá-lo. Ao ponto de emitir, há uma religiosidade na arquitetura gótica, ao ponto de eles querem construir, e isso é de uma beleza incrível. Eles querem construir as pedras de tal maneira leves, de tal maneira leves, que cada vez eles possam subir mais. As pedras de cintura decoderada ficarem bem médicas, para que eles possam subir cada vez mais com suas construções. Então, esse caos com os quais eles estão enfrentando, é fora, nitidamente, do que se correta. É um fora do que se correta. Da mesma maneira que a natureza para os primitivos. É um fora. Esse conceito de fora, com esse conceito de fora, ele se associa com o conceito de extra-sega. Ou, numa outra linguagem, ele se associa com o conceito de extra-sega. Ou, numa outra linguagem, ele se associa com o conceito de tempo. Então, o que eu acabei de dizer para vocês, é que o texto de Borger nos mostra dois grandes acontecimentos. O primeiro é a vontade espiritual. A vontade espiritual contra a representação orgânica. Atenção para isso na filosofia, na arte ou na ciência. O confronto entre a vontade espiritual e a representação orgânica. O homem da representação orgânica, ele se submete integralmente ao psicomênico. Ele faz da sua vida o psicomênico. Ele faz da sua vida um processo de conservação. Aí vocês vão contar a filosofia de antistópolis. Vocês vão contar a arquitetura românica. Vão mandar uma série de oponências. A ciência clássica que do mundo ocidente. E, de outro lado, você tem o que se chama vontade espiritual. E no início, a marxia é vontade de potência. Essa vontade espiritual, ela sai da representação orgânica e começa a se complementar com o caos. Esse caos é um fora do psicomênico. É um fora da representação orgânica. Esse fora, essa palavra fora, é uma palavra utilizada por Michel Foucault, que é um dos pensadores do caso gótico. Ele diz essa palavra fora. Por exemplo, o Bush usa a palavra signo, o Babassi, o Nietzsche usa a palavra força. Nesses autores, ele vai usando um tipo de conceito para dar compreensão ao fato de que ele está saindo do mundo que se torna. Ele está me agulhando em um outro futuro. Então, como exemplo disso, eu vou pegar a pintura. Porque eu estou usando as artes clássicas. Então, eu vou pegar a pintura para fazer os exemplos para você. Na outra parte, você falou de psíquico orgânico, seria esse mundo dessa extensão, dessa adoração. A partir do momento que se saísse do psíquico orgânico, para o caos, acabaria com a extensão, voltaria ao estado da alma? Não. A pergunta bem feita. Pareceria voltar ao mesmo estado. Mas não. Você entra no campo da intensidade e entra em dois tipos de tempo diferentes. O primeiro tempo chama-se o tempo hábito. Os dois outros tipos de tempo são os deveríveis e o acaso. A coisa é ser os deveríveis e os acaso. Quer dizer, o tempo é pensar de três maneiras. Passado, presente e futuro. Eu não estou fazendo nenhuma teoria do tempo. Porque isso teria que ser um curso especial de um ano. Então, para eu falar uma teoria do tempo, é bem possível. Mas a resposta precisa é essa. O que vai acontecer é que esses pensadores abandonam o ar e mergulham em outro campo, em outra linha do tempo. Então, esse fora, esse fora, eu vou fazer uma história da arte para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Uma história rápida da arte. Eu não tenho um projetor, que o Eduardo vai projetar. Eu só tenho um inventor. Entendeu? Eu não daria tempo de trazer aqui. Não adiantar, é bem possível, fazer uma representação longa da arte. Mas eu diria uma coisa muito simples. O século XX tem uma marca muito grande em termos de arte, em 1910. É o nascimento simultâneo de três autores. É o Mondrian, o Malevich, o Malevich, o Malevich de inglês, e aquele menino Kandinsky. Esses três. O que esses três autores vão fazer de especial? Eles vão introduzir o que se chama a arte abstrata. Eles saem do figurativo. O figurativo, repondo para vocês, repondo para vocês. Quando nós estamos na arte gótica, uma das grandes marcas da arte gótica é a ornamentação. Quando eles se dedicam excessivamente à ornamentação, é a mostra de que eles não querem produzir uma arte figurativa. Eles não querem fazer uma arte figurativa. O que é uma arte figurativa? É você pintar uma montanha, uma árvore, um homem. É você fazer representações. Eles não querem fazer representações, por isso eles introduzem um ornamento. E o ornamento é alguma coisa que não representa. É muito parecido com o que vai acontecer em 1910. Vai ser o nascimento da arte de extrato. Essa arte de extrato, ela ronde radicalmente com o figurativo. Eu acho que todo mundo conhece a arte de extrato, não precisa falar muito dela. A caneta do... Eu queria pegar a tua caneta, aquela outra caneta. Eu trouxe, não. Você tem uma caneta que é o quê? Que é do Mondrian. Exato. Não é? Eu daria o exemplo daquela caneta. São figuras geométricas que entram no lugar da figura. É evidente que esse processo da passagem do figurativo para arte de extrato não é um grande acontecimento. Nós ainda nos mantemos dentro do plano do figurativo. Mas aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Os pintores começaram a se abandonar a representação clássica da natureza. Há um acontecimento, se não me engano, em Candice, um acontecimento extraordinário, em Candice, é que quando ele pintava as telas dele, ele colocava as telas dele e encostava na parede. E um dia ele chegou em casa, devido aos jovens de luz, ele olha uma tela dele, que era uma tela figurativa, e ele não vê figura nenhuma na tela. Ele não vê figura nenhuma na tela. Ele vê formas na tela. E ele diz que, então, naquela visão, ele tem a visão que era a verdadeira pintura. Ou seja, a verdadeira pintura é aquilo que desmanchava toda e qualquer representação. O que é uma representação? A representação é um processo em que você narra, narra e ilustra. Na música tem uma coisa, narra e ilustra. Você faz um quadro, procurando com aquele quadro, ilustrar um acontecimento qualquer. E dentro daquela tela, você faz um processo narrativo. Você faz um processo narrativo. Então, você se mantém dentro de todo o procedimento do livro orgânico que se... Esse acontecimento, é uma outra maneira de fazer, esse acontecimento vai ser desmanchado, vai ser desmanchado sobretudo por uma escola muito poderosa que aparece no século XX, chamada Dadaísta. Ela é uma das escolas mais brilhantes que o século XX. Então, essa escola Dadaísta, ela procura desmanchar esses procedimentos abstratos, né, produzindo ainda figuras, mas de uma maneira completamente diferente. Você vai ver não só no Dadaísta, vai ver no Erdogan Chile, você vai ver em outros autores figurativos, eles vão quebrando o modelo clássico da figura, até que nós chegamos na década de 50, sabe aqui, década de 50, onde vai aparecer uma escola americana chamada Expressionista Distrata. E essa escola Expressionista Distrata foi uma escola fantástica. Aí tem Pecúnio, Luiz Móveis, e sobretudo o principal deles, que teve uma morte plenatura, que é o Póloque, né, o Póloque que vai fazer uma tela em que ele praticamente desmancha toda a tradição da pintura zinatal. Ele desmancha porque ele só trabalha com linhas e manchas. E introduz nessas linhas e manchas, ou melhor, ele rompe com o cavalete, introduz as linhas e manchas, e começa a pintar em cima da tela pingando, pingando em cima da tela. O objetivo dele, o objetivo dele, talvez não esteja muito claro nele, mas é evidente que isso já passa naquela maneira de pensar a arte, é a própria noção de causa, a própria noção de acaso, no sentido de que eles compreendem, eles compreendem que o homem psicotânico, a subjetividade do homem psicotânico, é uma subjetividade constituída por hábitos, logo uma subjetividade toda organizada por clichês. Todo mundo sabe o que é clichê, né? Toda organizada por clichês. Você é penetrado por clichês. Então, tudo que você faz é reproduzir clichês que você tem dentro da sua subjetividade. É o chamado homem tolerável, suportado por tanta banalidade. Então, ele é penetrado por aqueles clichês, e quando ele pega a tela em branco, quando ele pega a tela em branco, é pseudo a tela em branco, não há aquela tela em branco. A tela em branco já está toda marcada pelos clichês que estão dentro da cabeça dele. Então, eles começam a construir o que se chama o caos-gerde, que é lançar enlouquecidamente sobre a tela tintes. Tintes para formar manchas, para formar linhas, e dali eles começarem a produzir uma obra que não depende de clichês determinais, mas depende do próprio caos, como diz o encadeador da obra. Então, vocês vejam que aqui, notem que aqui, o que está acontecendo aqui, é que há objetos propriamente espirituais, como se diz que há objetos propriamente sexuais, ou objetos propriamente financeiros. financeiros. Há objetos propriamente espirituais. Há artes plásticas, é uma questão inteira em relação ao caos. Ou seja, ela está inteiramente voltada para esse convívio, esse confronto, ou seja, ela é o corpo, com o caos, para vencer os clichês que dominam o homem do árbitro. Então, quando nós falamos de objetos picturais, nós estamos falando de alguma coisa, de uma importância vital para a vida. Por isso, a arte não é um objeto a ser contemplado em museu. A arte é uma prática. É uma prática. É um exercício espinacista de liberdade. Eu expliquei esse exercício de liberdade para vocês. Muito bem. Todo esse procedimento, todo esse procedimento, ele vai ter um traço no final do século. Um traço no final do século, por um pintor que tem origem, que tem origem, origem linguística, talvez em origem nominal, em dois pintores do princípio do século, que são Cézanne e o Paul Klee. Esses dois pintores, eles traziam uma marca neles, incrível, de inteira compreensão do outro mundo, que era o mal que merda com os clichês. Eles diziam, a nossa questão não é representar o visível. O que é representar o visível? Tem que tomar uma arma, tem que tomar uma roupa, tem que tomar um rosto, tem que tomar uma coisa qualquer. A nossa questão não é essa. A nossa questão é tornar visível o invisível. tanto o Paul Klee quanto o Cézanne, eles vão fazer isso de uma maneira excepcional, tornar visível o invisível. O que é tornar visível o invisível? É quando a pintura se desliga da representação das formas. O que é representação das formas? É você pintar abstratamente ou pintar figurativamente, pintar formas. E é, conhece o que conhece do Paul Klee e do Cézanne, onde vai nascer o ex-pintor que eu estou citando, que vai ser chamado Francis Baker. Então, o Francis Baker é praticamente, ele é, ele tem uma orientação do Cézanne e do Paul Klee, ainda que a leitura do Cézanne e do Paul Klee, seja aquele muito que ele torna melhor contigo, que não é nem uma leitura que eu estou fazendo. Entendeu? Então, eles rompem radicalmente, radicalmente, com o figurativo, e cedem essa tradição do Paul Klee e do Cézanne. E, ao invés de pintar figuras, ele resolve pintar as forças. As forças vão ser daquilo que são, que é o invisível que nunca se tornaria visível se não tivesse uma arte para expor-se. Então, nós vamos ver agora alguma projeção de um pouco do senso desse menino, do Bebeck, e, evidentemente, vocês vão ter surpresas ou incríveis, porque o Bebeck, ele quebra toda a tradição figurativa. porque a questão dele é pintar as forças. Agora vocês me dizem, mas sim, pintar as forças pra quê? Eu respondo pra vocês, viver pra quê? Ouvir música pra quê? A arte é uma experimentação, a arte é uma experimentação, ela é uma experimentação exatamente com as forças do fora. O que que são as forças do fora? O resto é certo, o passado e o futuro, certo? O acaso e os detenidos, isso que é arte. A arte, a grande questão dela, é ir além do hábito, além do hábito. Não quer dizer que, por exemplo, o Andy Warhol, que eu posso classificar, dizendo praticamente um dado a isso, o Andy Warhol gostava de construir a obra dele, colocando os três componentes, o hábito, o detenido e o acaso. E eu gostaria de repetir os três revelanças. Já no caso do Bacon, não. No Bacon, a questão dele é fatal, que é vencer as apresentações e mergulhar as forças. Então, isso aí é o que? O que é que não dá ainda? Tira o que, tira, tira o que. Como é velho? O que é que quer dizer três telas, que ele pinta junto? Ah, César. . Ficouente de . 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 Ele não sabe da situação, ele não sai tudo por trás disso, existe um pensamento que dá em confronto com o que eu chamo de forças, o que eu chamo de caos. Vai. Essa tela aqui daí é a influência que o Peyton fez de um cultor chamado Velasquez. E o Velasquez ele fez uma pintura de um Papa chamado Inocenso 10, e essa pintura do Inocenso 10 é uma pintura famosíssima. E o Peyton retoma essa pintura, só que no livro Inocenso 10 do Peyton, aí não está muito claro, tem uma cortina, uma cortina transparente, e o Papa por trás dando um grito. Ele está dando um grito. Eu não sei se vocês sabem, claramente sabem, que na história da pintura é um grito muito famoso, que é o grito de quem? Do Munsch, não é isso? O grito do Munsch é um grito, não sei se vocês conhecem o grito do Munsch. O grito do Munsch é um grito de horror, é um grito de horror, é um grito de sofrimento humano, é um grito de sofrimento psico-orgânico, é um grito de alguém diante de alguma coisa insuportável por causa do risco, ou alguém diante da sua própria vida insuportável. Aí a questão do Peyton não é essa. Aí a questão do Peyton é tornar visível o sonoro, transportar para o sonoro, para o visível, o campo do sonoro. Então ele mostra ali, não é propriamente uma questão psico-orgânica, ele mostra a questão das próprias forças que constroem os componentes da vida. Essas forças chamam-se o tempo. Então essa obra daí, essa nossa obra daí, de alguma maneira pode levar para o trabalho do Berguês, do Chauffera, de todos esses autores musicais que estão trabalhando com o tempo, que estão trabalhando com o silêncio, que são na música, muito próximos do que o Peyton está fazendo. O que o Peyton está fazendo? O que o Peyton quer tirar prazer para o mundo do visível, para o mundo das atos, para o mundo do nosso olhar humano, ou seja, nós com o domínio que nós temos o psico-orgânico sobre o mar, nós nunca poderíamos alcançar isso daí. Isso daí é a manifestação das forças do próprio tempo penetrando na vida do psico-orgânico e mostrando que as singularidades fazem parte da nossa vida. Então, esses exemplos que eu trouxe para vocês, do Peyton, são exemplos muito pobres, não dele, dele, são exemplos magníficos do Peyton. Mas é que, através da aula que eu dei para vocês, vocês podem entrar em contato direto com eles e verificar que a arte é a quebra do átomo e o mergulho dos pederiles musicais. de trazer para o mundo as singularidades e as intensidades. Provavelmente não dá pra ver muito bem o que está acontecendo ali, mas o olhar do Papa, o olhar do Papa, o rosto do Papa, ele é suficiente para dar a nós a precisão do que exatamente está acontecendo. Então, eu concluo com essa apresentação simples, que eu fiz. Eu vou dar essa aula longa também hoje. Aí está o Papa, outra vez. Eu convido vocês a comprarem da pasta no livro para assistir, para vocês olharem. E, se possível, fazerem uma música aqui. Aí está essa coisa maravilhosa que está aí. Existe um livro de saúde de uma menina que eu esqueci o nome dela. O livro chama-se Saada. E, nesse livro, eu apresento o livro maravilhosa. Maravilhosa, brilhantemente ela apresenta o livro. E, então, com esse curso que eu dei para vocês, 10 ao, mostrando os termos de um caralho. A maioria do livro é um computador. Eu vou fazer isso. Eu tenho a luta de um carro. Eu tenho a luta de um carro. Eu tenho a luta de um carro, né? Do alguém que eu estava lá no meu carro. Eu tenho a luta de um carro. O Pedro não tem um outro de carro da casa, não? Não tem um carro da casa, não? Eu tenho que estar aqui na minha cena, eu tenho que ir para mim. O Pedro não fez uma imposição do outro editor da Câmara, ou dozeiro, um professor da Câmara. porque o beijo está muito na frente do sistema gótico. E, fechando para vocês, as relações do beijo com muitas artes, nada tem a ver com que se governe, nada tem a ver com as artes. Então, se parece com aquilo que o Vohm chamava de origem da arte gótica. O flora é o caos, são as forças enlouquecidas que se juntam para produzir a vida. E eu concluo o meu curso dessas paradas. Agradeço a vocês e foi um convívio magnífico. Obrigado. O surrealismo é um enfraquecimento do Daraí. Não, não, porque eu não estou dizendo todos. O Magritte, por exemplo, é notável. Mas o Daraí, não. O Daraí é um pintor das formas. A pintor das formas, o que o mundo vai fazer o que faz. O Daraí não quer fazer formas, ele jamais entraria nas forças, como o rei tem tudo. Pelo contrário, o surrealismo é o oposto. O surrealismo é um momento de paralisação dos grandes avanços da arte, exatamente. E aquele abstrato expressionista, daquelas manchas, daqueles pinos, também revelam outras forças? Revelam. A resposta que o Deleuze dá, diz, dá isso, ouviu, é uma resposta que é muito surpreendente, porque ele, ao invés de dar uma resposta estética, ele dá uma resposta clínica. No sentido de que um expressionismo abstrato é uma experiência muito perigosa de vida, porque pode nos levar a um desastre de vida. Eu aconselho vocês a lerem essa questão, que eu não poderia representar agora uma questão clínica nesse momento. Mas é a resposta... É um beijo ou não vê esse vídeo? Não, um beijo não. O beijo e o beijo e o beijo é uma das mais elevadas experiências que a arte, dependendo dele. Mas as mais elevadas, não diz que é apenas o beijo que faz isso. Ele reencontra isso, por exemplo, em quase todos os barrocos. Eu posso dizer para vocês uma coisa que talvez tenha esquecido de dizer, que nós temos um equívoco em relação às artes. Esse equívoco em relação às artes são o domínio excessivo que o pensamento histórico fez sobre as artes. A arte, ela não é como a história, uma linha horizontal. Por exemplo, nós costumamos dizer assim, a arte barroca apareceu no século XVII, a arte renascentista apareceu no século XV, por exemplo. Mas não é nada disso. A arte, ela não tem uma linha horizontal. Ela é uma linha transversal. Ela atravessa o tempo histórico e pode aparecer em qualquer momento. O grande acontecimento no final do século é exatamente o Néu Barroco. É o surgimento do Néu Barroco. Então, o que eu diria para você é que a arte, ela não para de se refazer, de se reencontrar, sem que haja determinantes históricos. Isso não quer dizer que o artista não se seja de um material da época, se você quiser. Porque a matéria é de uma importância fundamental para o artista. E é um dos grandes acontecimentos que está no século XX. E nesse final de século é que o artista, ele não para de modificar e de criar novos materiais. Mas na criação desses materiais, ele mostra que a arte, ela não é uma linha horizontal. Ela é uma linha transversal. Quando eu falo linha transversal, eu estou fazendo uma diferença entre a consciência horizontal e o inconsciente transversal. Ele é transversal, ele atravessa. Ele atravessa, ele vai preventando tudo e vai construindo coisas incríveis. No mundo moderno, nós temos três grandes pintores barrocos. Três grandes pintores barrocos. Trabalhamos um deles só para vir, eu acho, com certeza. É a chance de Buffet, da Arte Bruta. É o Antae. E o outro do Choco, Michaux. O Arrinho Michaux. O Arrinho Michaux é até coisa de extraordinária. Vocês entrarem em contato com esses três artistas, vocês vão ter sido as surpresas maravilhosas de ver eles trabalhando em figuras completamente diferentes do que o primeiro clássico da Arrinho. Então, tá bom, né? Tomem café, tomem água e nós nos encontraremos em algum dia.